Aí pessoal, se liguem nisso aqui. Hoje a ONU TV me convidou a apresentar pra vocês o aplicativo deles. Lá você consegue encontrar de tudo que você tem vontade de assistir, tipo, literalmente tudo. Tá ligado aquele anime lá que você tem guardado na gaveta mó tempão, Naruto, OniPisc, não sei o que. Ou aquela série lá que você quer assistir, mas não aguenta ficar vendo anúncio. Lá na ONU TV você consegue encontrar tudo isso e totalmente sem anúncios. Até jogo de futebol tem lá, mano. Você consegue baixar a ONU TV pra computador, pra celular, pra Android, pra TV, pra TV, pra tudo. E eu vou deixar o link aí da ONU TV na descrição pra você conhecer. E é isso, abraço e bora pro vídeo. E galera, de boa? E a gente tá aqui pra mais um vídeo, tá ligado? Tipo, mano, hoje tá logo cedo aqui, véi. Porque é o seguinte, cara, eu tô com uma ideia de vídeo que eu quero fazer há um tempo. E como vocês sabem, eu tô upando esse meu time secundário aqui. Inclusive, o Chiquinho tá nele. O Shingikyu, né, sei lá, tanto faz. E o ponto, cara, é que o meu Chico, véi, ele deve ser um dos personagens mais fortes que eu tenho aqui, tá ligado? No jogo. Porque, quer dizer, ele não deve ser um dos mais fortes. Não, com certeza ele é um dos mais fortes. Tipo assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá com, né, a taxa e o dano dele tá meio medíocre, né? Mas ele tá com 257 de recarga, né, cara? Tem esses artefatos daqui dele que eu ainda não upei. Mas esses outros três aqui tão upados já. Só que o ponto é que eu tenho a espada do sacrifício R5. Então, cara, meio que eu consigo carregar a ult do Chiquinho muito fácil, muito fácil. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o potencial do Chiquinho level 90, né, cara? Junto da sacrifício R5, que fica foda, tá ligado? Ah, e ele também tá C4. E os talentos dele, né, só tem a ult que tá level 4, porque ele tem C4. Então, ele não tá, tipo, nem upado os talentos dele, tá ligado? Então, vocês vão ver como o Chiquinho é um personagem foda, véi. Porque mesmo sem os talentos upados, ele faz o papel dele muito, muito bem, né? Então, vocês vão ver isso aí. E bom, galera, hoje é dia também de tá farmando pros talentos da Rotal, né? Que eu tenho que upar aqui. Como vocês podem ver, eu não tenho aqui ensinamento de esforço e blá, blá, blá. Então, eu vou aproveitar e fazer esse domínio com vocês, né, pra mostrar aí como o meu Chiquinho tá fazendo um estrago junto da minha Rotal já, hein, véi. Não queria falar não, mas... Mas já falando, né, véi. Ok, vamo lá. Cara, eu não lembro como é esse domínio daqui, hein, cara. Faz muito tempo que eu não faço ele. E eu fiz ele pra quem? Eu acho que eu fiz ele... Eu fazia ele pra Xanlin, véi, se eu não tô maluco. Enfim, vamo lá. É... Nossa, eu já tô sem estamina, véi. Derrote quatro oponentes? Hum... Não sei como que é esse domínio aqui, não. E vamo... Ó, se liga, meu Chiquinho, galera. Usou meu E. Usou o E. Pronto. Carregou a ult, tá ligado? Ele tá carregando a ult muito de boa, muito de boa. E eu tenho que cancelar com o meu dash, véi. Porque eu tenho o C1 da Rotal, né? Então, tem que ser dash cancel. Hum... Tá bom. Cadê os outros próximos? Aqui, são os feitos de ser Fatui, véi. Eita, peraí que eu... Tô sem shield, véi. Esses bichos dá dano, hein, cara. Calma. Aqui. Dá o shield. Dá o E da Elan. E, aqui, ó. E do Chico, E do Chico. Pronto, carregou. Muito suave, galera. Muito suave. De verdade. Vem. Vem atacar aqui os maninhos. Ok. Agora eu tá aqui. Pronto. Carregar com o Shudamianfei. Pô, o Shudamianfei até que tá muito usual, né, cara? Tipo, eu tinha um certo medinho dele acabar não sendo tão útil. Mas, pô, ele tá funcionando muito bem, cara. É, ó. Domínio muito tranquilo esse aqui. Da hora que o Meianfei tá funcionando, véi. Isso daqui me deixa contente. Ainda quero melhorar um pouco a build da Meianfei e a recarga dela. Mas, mano, já tá funcionando legal, então é o que importa. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma vez aqui. Bora. É, cadê o monstrim aqui? Tá carregado pra gerar partícula. Hum, não gerou o suficiente, cara. É basicamente isso que eu falo quando eu preciso melhorar a recarga dela. Porque, às vezes, não é o bastante a recarga que eu tenho. Beleza, vamos lá. Chiquinho. Cara, vou falar pra vocês, mano, que eu prefiro o meu Chiquinho do que a minha Yelan, mano. Quando eu upar a minha Yelan, talvez eu vá preferir a Yelan, né, porque ela é um Chico melhorado. Mas, pô, mano, o Chiquinho é muito rápido, assim, a gameplay com ele é maneiro, tá ligado? Vamos lá, carregou? Carregou, beleza. Puxa da Yelan. Eita, os bichos estão aqui? Então, acertei. Vamos lá. E agora eu vou dar pra fazer história aqui, velho. Ô, mano, eu queria... Eu ia gostar muito que a Yelan usasse catalisador, sabia, velho? Porque, pô, mano, não tenho... Pô, não, mas não tenho parada, velho. Opa, peraí que eu tô arriscado aqui. Vem. Tá invisível, mas tá tomando. Foi, finalizei. Porque, pô, mano, não tenho nenhum arco que presta pra minha Yelan, velho. O melhor arco que eu tenho pra Yelan é, tipo, três estrelas, tá ligado? Mó pai é isso, velho. Enfim, vou fazer as vezes que faltam aqui e já volto. Bom, galera, terminei de farmar aqui, tá ligado? É bom, mano, que eu já vou farmando esse guia de esforço que eu vou precisar de muito pra upar o salão da rotal, cara. Mas, bom, o importante é o Chico, né, velho? Então, bom, como vocês viram aí, o Chico, ele é, tipo... Mano, ele é, tipo, muito poder, ele é muito bom, cara. A Yelan, ela é, tipo, um Chico melhorado, só que ela é mais difícil de buildar, né? Tem dessas também. Eu ainda tô buildando a minha Yelan, tipo, pô, ainda... Ainda tô longe de buildar a Yelan, sabe? Tenho nem os artefatos dela, ela tá nível 40, falta muita coisa ainda. E o Chico é, tipo, uma Yelan mais barata, né? Ele é quatro estrelas, ele você consegue constelação mais fácil, os artefatos dele... Não, o artefato é difícil, é, tipo, com a Yelan, né? Mas deu pra entender, né? O Chiquinho, ele é, tipo, uma opção muito mais viável aí, né, pra sua conta, velho. Então, cara, gosto muito do Chiquinho, velho. E eu gosto mais do E dele do que do E da Yelan, admito. Então, é isso, né, galera? Tamo juntão aí, se inscreve. E eu ativei o Seja Membro aí no canal também, então vira membro aí e tamo junto. Valeu.